Meu querido e minha querida, muito bem-vindo a mais esse vídeo do Ricardo Martins e da MyBroker. Hoje eu estou aqui para te apresentar um apartamento que é um verdadeiro poema. Por que poema? Porque ele se chama Poeme, tá? Poeme, poema. Não teve graça nenhuma isso, né? Mas vamos lá, eleva o que importa é um apartamento. Esse apartamento aqui tá lindo, gente. São 264 metros quadrados de área privativa de apartamento. 264 metros quadrados. Você tá entendendo o que é isso? 264 metros quadrados é a área de casa, meu querido. É uma casa. Uma casa com essa vista. Uma casa suspensa. Daqui a pouco eu vou ali na frente, vou te mostrar de onde a gente tá, qual é a vista que você tem aqui. Você já consegue ver um pouquinho, olha só. Vamos fazer suspense, tá? Esse imóvel, Poeme, ele tá aqui em Goiânia. Esse prédio tá sendo entregue agora. Prédio zerado, gente. Prédio zerado. Prédio zerado, este apartamento aqui é o apartamento decorado. Nós estamos no décimo sétimo andar. O apartamento tá lindo, completamente maravilhoso, completamente decorado pra você. Você não vai ter trabalho nenhum, olha só que coisa maravilhosa. Mas não tem problema, se você quiser uma unidade vazia, eu faço o projeto pra você, tá? Nós temos uma equipe especializada de arquitetos pra fazer o projeto e pra executar, tá? A gente não só faz o projeto, mas como a gente executa também pra você. A MyBroker quer te servir de todas as formas, tá, meu queridinho? Estamos de frente, o Lago das Rosas, né? Você tem aqui o zoológico. Olha que vista maravilhosa. Um pulmão verde aqui na sua frente. Olha que coisa mais maravilhinda. Você pode descer aqui, fazer caminhada aqui na orla do parque. Olha só que coisa maravilhosa. É porque é o seguinte, como a gente não tem mar aqui em Goiânia, infelizmente, né? O mar chora por não banhar a nossa querida Goiânia. O mar chora. Só que, como nós não temos mar, a gente tem os parques, né? Nós temos muitos parques e imóveis em frente a um parque tem um índice de valorização muito diferente, né? Pela qualidade de vida. Assim como o imóvel de frente pro mar também tem uma diferença na valorização. Temos aqui uma churrasqueira a carvão, porque o goiano gosta de churrasco, tá? Além de piqui, nós gostamos de churrasco também. Olha só. Que apartamento incrível, gente. Indérrimo. Vamos ver a cozinha. A cozinha, apesar dela ser uma cozinha... Aqui ficou uma cozinha americana. Mas só que a parte de cozinhar, que é ali, você tá vendo que ficou isoladinha? Ficou até bacana, porque ela ainda é uma coisa... Eu posso considerar uma cozinha integrada. Mas, ao mesmo tempo, ela é bem privativa. Porque, por exemplo, imagina que você tá fazendo alguma coisa aqui, tá cozinhando. Fica tudo aqui. Olha só que bacana. Mas, ao mesmo tempo, integrado de forma fácil. Imagine sua família morando aqui agora. Olha quantas pessoas você pode receber aqui. Quantas pessoas você pode receber ali na sua sala de estar. Seus filhos tomando café da manhã aqui. Nossa, que pedra linda, cara. Eu amo essa textura. Olha só. Muito bonita essa mesa. Caramba. Uma bancada, né? Não sei se eu chamo de mesa ou bancada. Sei que é maravilhosa. Essa pedra, muito bonita. Não sei que pedra é essa. Vou identificar pra vocês. Vocês me perguntam e me lembram que eu tenho que colocar o nome disso aqui. Eu gostei demais. A torre quente ficou de cá, tá? Os fornos, né? Aqui o que nós chamamos de passagem íntima. Passagem íntima, o que que é? Às vezes você quer ir do seu quarto para a cozinha. Você passa por aqui. Em vez de passar pela sala, às vezes tá recebendo alguém. Você não quer passar por lá. Você tem esse acesso, tá? Entrada de serviço ali. Às vezes chegou tarde, quer passar por lá. Não quer incomodar ninguém ali. Vem direto pra cá também. Isso aqui nós chamamos de passagem íntima. Aqui nós temos a área de serviço. Uma laje técnica aqui. É quase uma varanda técnica, na verdade. Uma dependência de empregada. Vamos ver o que nós temos aqui. Um banheiro. Vamos lá agora conhecer os quartos. Não vou passar por aqui não, tá? Vou passar pela sala novamente. Pra você ver tudo comigo novamente. O ambiente. 264 metros quadrados, tá? Esse apartamento. Três vagas de garagem. Lavabo. Um lavabo muito bonito também. Muito bem decorado. Gente, eu sou apaixonado. Eu venho nesses apartamentos decorados aqui. Eu fico babando. Olha só. Lindo demais. Pensa. Essa suíte aqui eu vou deixá-la por último, tá? Porque ela é a suíte master. E eu gostaria de deixá-la por último pra você. Vou fazer um suspense. Aqui nós temos uma suíte que tá sendo utilizada como uma sala. De teve uma sala íntima aqui. Ah, você pode assistir aqui. Se o Netflix convidar a morena pra vir pra cá. Olha só que coisa maravilhosa. Ou o moreno, né? Ou o loiro também. Ou a loira. Enfim. Quem você quiser trazer. Deixa eu te mostrar aqui. Você viu, né? É um quarto que seria uma suíte. Tá funcionando aqui como sala. Você pode utilizar da forma que você achar melhor. Mais um quarto aqui. Quartos bem espaçosos. Uma dificuldade que às vezes a gente encontra nos apartamentos atuais. Você tem uma área de lazer muito privilegiada. Muito grande. Uma área de... Lázer não. Uma área comum ali do apartamento. Uma área de convivência ali, né? Só que os quartos às vezes muito pequenos. Mas esse aqui, ó. Nem é a suíte principal. E você vê que é muito espaçosa. Ó. Você tem um pequeno escritório aqui. Armários. Um quarto bem espaçoso. Muito confortável mesmo, tá? Ó. A passagem íntima que eu te falei. E lá pra cozinha. Mais um quartão aqui. Olha o tamanho desse quarto. Fala sério, gente. Olha que lindo. Ó o corretor ali, ó. Vamos ver aqui. Olha só. O pessoal me pergunta. Por que que eu não utilizo equipes às vezes, né? Pra trazer, pra fazer filmagem. Aquilo tanto de equipamento. Cara, porque a gente precisa ser prático, tá? E eu acho que a qualidade fica boa. Pô, mesmo utilizando um iPhone. Pô, eu tô com um iPhone aqui. Tô sem microfone, sem nada. Esse som que você tá ouvindo. Eu tô falando aqui ao vivo contigo. Ao vivo não, né? Gravado. Eu tô falando aqui contigo na hora. E o equipamento desse aqui só. Não precisa mais nada. Porque a vida do corretor precisa ser prática. Porque a vida do nosso cliente, que é você que tá assistindo aí, também é prática, né? Então, pra que a gente produza um volume muito bacana de materiais, eu acho que vale a pena a gente simplificar a vida, né? Porque a intenção, o que que é num vídeo de imóveis? É te apresentar o imóvel com detalhes e vender o imóvel. Não é fazer vídeos cinematográficos, né? Então, o exercício que a gente tem que fazer é conversar com você. É porque eu quero que você sinta a vontade. Quero que você sinta como se estivesse realmente visitando aqui comigo. Só que se você vier comigo, eu não vou ficar falando tanto, tá? Eu vou te ouvir muito mais do que eu falo. Porque aqui, você não tá aqui pra falar comigo, né? Eu tô carente aqui e você... Aí eu converso. Uma banheira maravilhosa. Ó, uma banheira pra dois lugares. Meu querido, minha querida. Imagina, olha só. Eu te convido a exercitar a sua imaginação. Olha que delícia. Você chegou em casa, você deixa suas coisas ali, pega um trinque, pega alguma coisa. Um champanhe, um vinho, sei lá o que que você toma. Um shake da Herbalife. Deita aqui, meu querido. Liga a banheira. Vai receber o hidromassagem. Você e seu parceiro. Olha só que coisa maravilhosa. Lindo demais. Duas cubas. Armário. Armário. Dos dois lados. E o seu quarto. A sua suíte. Olha que linda. Fala sério, gente. Pra você, minha querida, fazer a sua make aqui. Ou pra você, meu querido, fazer a sua make. Não sei, né? Vai que você faz. Pô, eu não faço make, mas eu gasto um tempo, às vezes, me arrumando. Sou um cara vaidoso. Nem tanto. Olha só que bacana. Ó. Sentar aqui e tal. Assistir uma TV. Cara. Lindo. Lindo. Só isso que eu tenho pra falar. Apartamento incrível. 264 metros quadrados. 17º andar. Essa unidade especificamente. Nós temos algumas unidades aqui no prédio. Você vai entrar em contato conosco. Se você se interessou. Vou te passar mais detalhes. Vou te passar mais informações sobre o empreendimento inteiro. Sobre a área de lazer. Sobre tudo que nós temos aqui. A localização, como você pode ver. É de frente ao Lago das Rosas. Uma localização incrível. Uma localização impecável. Empreendimento top pra você, meu querido. E se você, ah, cliente, muito obrigado. Agora, te falar com o corretor. Se tem algum corretor aqui me assistindo. Quero te fazer um convite, meu querido. Você tá vendo que eu lancei meu curso, né? O carrinho fica aberto até dia 4. Então, você tem até dia 4. Pra participar da primeira turma do curso Corretor Influenciador. Do Ricardo Martins. Tá certo? Se você tiver interesse. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E tamo junto, meu querido. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe demais. Tchau. Tchau.